Gravação iniciada. Bom dia a todos. Eu estou começando nesse momento a reunião de janeiro de 2021. Espero que seja uma hora melhor para todos, para todos os familiares e... Terráqueos, no caso, né? Precisando de uma hora melhor. E aqui é a sessão, é a reunião de janeiro de 2021, para a segunda turma, segunda pérola de seleção de julgamento do CARF. E vou apresentar primeiro os conselheiros, né? Lembrando que nessa oportunidade a gente está integrando uma nova conselheira turma, a doutora Sônia Cioli. Certamente vai muito contribuir para a qualidade dos nossos julgamentos, tenho certeza disso, com larga experiência. E, sem mais demandas, eu vou passar a apresentação dos conselheiros. é o doutor Mário, que é o maior presidente do Instituto, Martim, Sara, Ludmila, Sônia, Leonan, Juliano. E é o presidente Rony. E a doutora Sônia, então, está sendo empossada no seu atribuição de conselheira do CARF, conselheira tutelar do CARF. A documentação vai ser enviada para ela desse sistema, né? Para fazer as assinaturas, tendo em vista o ambiente virtual das sessões. Então, Sônia, presencialmente, e mais uma vez, reitero meus boas-vindos, que certamente falo em nome de toda a turma. E vamos começar, então, aqui com... A pauta começa com o processo da relatoria da doutora Sara. Hoje, amanhã, está empolgando a pessoa física. Então, você, Sara e Mário, vou passar primeiro com a Sara. E tem um... Está com a palavra, Sara. Bom dia. Bom dia a todos. Tem um da pauta, Henrique Adão. É um processo de multa por atraso. Não, só um segundo. É, Sônia, o microfone. E todos os microfones. Ah, e se ajustando a qualidade todos também, tá? Da gravação. Quem é gerenciar a qualidade, baixa edificação, caso alguém não tenha feito no meio, né? Tínhamos um certo problema aqui de informática. Antes da breve a medisissão, talvez alguém tenha esquecido, tá? Então, é microfone fechado e ajuste a qualidade. Obrigado, Sara. Pode prosseguir. Então, trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ de São Paulo, que julgou em procedente a impugnação apresentada contra o lançamento relativa à multa por atraso na entrega da declaração do ano-calendário de 2004, exercício de 2005. O contribuinte impugnou o lançamento, no qual requeram, em síntese, que seja reduzido o valor da multa para 165,74, uma vez que ele não é devedor do imposto de renda e apurou saldo de imposto a pagar na declaração. A DRJ, por unanimidade, manteve o lançamento, sob o entendimento de que, conforme previsto em lei, se de multa no percentual de 1% ao mês de atraso, limitado a 20%, independente do resultado apurado no ajuste, de forma que o lançamento foi correto. O contribuinte apresentou o recurso em 9 do 10% e devolve a apreciação as seguintes razões. Que entregou a declaração em atraso por motivos de saúde, que a entrega não causou prejuízo ao fisco, pois cumpriu com as obrigações principais e é credor do fisco, que a multa aplicada se transforma em confisco, porque é desproporcional, e que a multa é aplicada sobre o imposto devido, mas como ele é credor do fisco, a multa correta seria 165, pois não apurou no ajuste de imposto a pagar. Passo para o voto. O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço. É fato que o contribuinte entregou a declaração em atraso conforme ele mesmo noticia. No entanto, alega que passava por problemas de saúde, que, portanto, não pode entregar a declaração no prazo. Então, a alegação não só ocorre, à luz do que disciplina o artigo 7º da Lei 950, o artigo 8.8 da Lei 8.9.81, e o artigo 27 da Lei 9.532, que eu trago aí que a pessoa física deve apresentar até o último dia do ano-calendário a declaração de rendimentos, e os demais aí prevendo sobre o valor da multa. A norma legal prevê a situação abstrata ser aplicada indistintamente a todos que nela se subsumem, independentemente de questões pessoais, de forma que, diante da constatação da entrega em atraso, fato que se constitui infração à lei, cabe à autoridade fiscal proceder ao lançamento sob pena de responsabilidade funcional. Sustenta o contribuinte que a multa é aplicada sobre o imposto devido, conforme o artigo 27 da Lei 9.532, porém, como ele é credor do FISC e não devedor, a multa seria 165. Essas legações também não socorrem, bem se vê que o contribuinte confunde o que seria imposto devido com o saldo do imposto a pagar. Daí eu fiz a transcrição de dispositivos da 9.250, que fala da base de cálculo do imposto devido, que sobre o imposto devido vai ser apurado o imposto por meio da aplicação da tabela, e que a pessoa pode apurar no ajuste. Imposto a pagar ou imposto a restituir. Conforme se extrai, o imposto devido é o resultado da soma dos rendimentos, deduzido das despesas que o contribuinte informa, sobre a qual essa base de cálculo é aplicada à alíquota, e o resultado desse cálculo é o imposto devido. Apurado o imposto devido, compensa o seu imposto já pago, chega-se ao resultado do ajuste, que pode ser imposto a pagar ou restituir. Dessa forma, o imposto devido não é sinônimo de imposto a pagar. Também o fato de não ter causado prejuízo aos cofres públicos não influencia na aplicação da multa, pois, conforme a Lei 8.981, a multa incide sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago. No caso concreto, o contribuinte, embora tenha apurado o imposto a restituir, isso só demonstra que ele já havia pago no ano mais do que o imposto devido. Entretanto, conforme se prevê a lei, a base de cálculo da multa é o imposto devido e não o resultado do ajuste, estando correta a multa aplicada. Aí, quanto ao valor da multa, eu trouxe aí o que a DRJ já tinha colocado, que está na notificação. O imposto devido apurado foi R$ 99 mil, foram 11 meses de atraso, que resultou na multa de R$ 10.951. Então, está correta a multa. Depois ele alega a ofensa a princípios, e, resumidamente, eu coloco que a multa foi aplicada em conformidade com a legislação, de forma que não há que se falar em inobservância de princípios, e cita a suma, claro, que número 2. Antes o exposto, eu nego o provimento ao recurso e é como eu voto, senhor presidente. Ok, eu tenho uma questão para colocar, dúvidas? Essa votação, então, Mário. Acompanho a relatora, presidente. Acompanho a relatora, presidente. Eu acompanho também. Sônia, é você. Microfone. Acompanho a relatora. Isso demora um pouquinho para se habituar. Lembra que você é depois da Ludmilla, assim, né? A Ludmilla votou, é contigo. O ideal é você gravar, né? A ordem, assim. Um pouquinho, você pega. Eu me confundo aqui um pouco também. Eu também acompanho. A gente teve até a oportunidade, no passado, de julgar vários processos, tanto eu como você, presidente. Exato. É bem tranquila essa matéria. Eu acompanho. Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho. Então, ficou com a oportunidade de voto se negar o provimento ou recurso. Vamos passar para o item 2 da pauta, por favor. Sara, microfone. Desculpa, gente. Então, é o processo da Indelésia. Imposto de renda do ano-calendário de 2002. A exigência foi apurada em decorrência de glósio de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, conforme o ato de infração que está às folhas 4045. A contribuinte impugnou o lançamento, alegando que a empresa reteve o valor correspondente ao imposto e não repressou a Receita Federal. Após, a empresa procedeu a retificação da DIRF, vou complementar a foto nem aí, desta feita com os valores corretos, informando rendimentos tributáveis de 25 mil e imposto retido de 3,275. A DRJ, por unanimidade, julgou em procedente, pois a DIRF retificadora emitida pela fonte pagadora revela que a contribuinte auferiu rendimentos de 25 mil, recebidos a título de rendimentos do trabalho convímpuda e teve imposto retido na fonte igual a zero. Constando a quantia de 3,275 como deduções, a contribuinte apresentou recurso, no qual alega que o débito objeto do lançamento foi remitido nos termos do artigo 14 da 11.941. Essa é a alegação dela. O recurso é tempestível, entretanto não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, portanto não poderá ser conhecido. O lançamento se refere à compensação indevida de imposto na fonte, foi mantido pela decisão recorrida, uma vez que a DEC contribuinte não juntou comprovação de que sofreu a retenção do IRF, e a DIRF enviada pela fonte pagadora também não noticia tal retenção, e em sede recursal, ela não se insurge contra a matéria objeto do lançamento, mas apenas invoca a aplicação do artigo 14 da 11.941, que concedeu perdão de dívidas inferiores a 10 mil, em que, pese tal matéria não ter sido aventada em sede de impugnação, uma vez que a lei 11.941 foi publicada após o lançamento, sobre ela me manifesto, no sentido de que não cabe a esta turma de julgamento deferir ou não o pedido de remissão a ser aplicado nos termos do artigo 14 da lei 11.941. Ao solicitar a aplicação da remissão, o contribuinte está indiretamente reconhecendo a liquidez e certeza do crédito tributário, pedindo que sobre ele incida a remissão legal, de forma que não há contencioso sobre a procedência do lançamento, mas apenas um pedido do favor legal. Assim, entendo que não cabe a esse colegiado deferir ou não tal benefício, qual deve ser apreciado pela Unidade da Receita Federal do Brasil do domicílio tributário do contribuinte, de forma que não conheça do recurso. É antes exposto, não conheço do recurso, é como eu voto. Só ver, assim, o encaminhamento aqui. Eu fiquei um pouco na dúvida, você sabe que é o que você vê ou mal, você está entrando no... Eu pensei de entrar no pedido, embora o pedido seja... Ela alegou isso na impugnação, mas como a lei é posterior... Não, mas assim, você vê ou mal, você está enfrentando a matéria do seu mérito, você está conhecendo o recurso, assim... É porque, assim, o pedido de remissão, a matéria em si seria... É, mas aí você não é da competência nossa. O teu voto está ok, entendeu? É só sair do conhecimento, que eu acho que você está conhecendo o recurso. Você está abordando a matéria de mérito que ela está citando, ainda que seja uma matéria de mérito que não seja a nossa competência, é uma alegação que ela está fazendo para... Dá para negar provimento, né? Dá para negar provimento. Beleza, eu mudo. Obrigada pela sugestão. A Ludmilla quer fazer uma observação? Por favor, Ludmilla. Eu acho, Sara, se você está querendo fazer esse registro, poderia até manter. Eu concordaria no sentido de que, como você está adentrando o mérito, melhor seria negar provimento, mas você poderia até registrar, que poderia ser até o caso de não conhecimento mesmo. Porque é o que você está... Só que o encaminhamento seria negar provimento ao recurso, mas você já registra, só que, olha, eu estou apreciando isso aqui, mas isso aqui é o caso até de eu não conhecer dessa alegação. Talvez aí abarque tudo que você pensou. Tá bom. Então, tá. Vamos mudar para negar provimento, então, para registrante exposto, nega provimento ao recurso. Ok. Mário, como vota? Só um detalhezinho, talvez, sobrevetando, porque se negar provimento, simplesmente, pode ser que chegue lá na unidade e ele simplesmente usa o piloto automático, né? Eu estou vendo uma remissão num parado anterior e cabendo à autoridade analisar essa questão da remissão. Mas ela já fez isso, né? Ela fez... Tá no voto, né? É, tá no voto isso, mas... Aí vai manter isso aí, deve ser apreciado pela unidade, né? Aí sempre vai ser mantido... Não cabe no dispositivo, né? Não cabe no dispositivo isso. Ok. Acompanhe aí. Acompanhe também. Eu também acompanho? Eu acompanho, mas eu faço uma ressalva. Os casos... Caso de matéria que não cabe ao CARF, eu acho que a gente não deve mesmo conhecer. Ela entrou no mérito, mas eu acho que a gente não deve mesmo conhecer. Isso era o que a gente fazia na DRJ São Paulo. Assuntos que estão fora da lida administrativa, elas não são objeto de conhecimento. Isso tem um desdobramento diferente no rito processual. Eu vou acompanhar. Eu vou acompanhar, nesse caso, pelos argumentos aí colocados, mas, em regra, eu me manifestaria pelo não conhecimento. E, com relação à remissão, isso cabe ao contribuinte fazer o pedido. Então, eu também não me preocuparia em... a colega bem colocou, né, que cabe à unidade local, mas isso é um direito do contribuinte, cabe a ele fazer esse pedido formalmente para a unidade local, para a unidade administrativa. Tá bom? Feita essa ressalva, eu vou seguir, hoje eu vou seguir o voto. Ok, obrigado. Próximo, né? Outrora, eu já tive a oportunidade de apreciar situações paralelas e sempre não conhecendo, mas eu vou acompanhar pelas conclusões e são basicamente as razões da Sônia. Então, pelas conclusões, eu acompanho. Ok. Eu vou ir à relatora. Com a relatora, eu não tenho nenhuma discordância em relação a essa questão do conhecimento, em relação às ponderações da doutora Sônia e do Leon, mas a questão de também um resultado prático não vai fazer diferença, então acho que dá para a relatora manter. Ela fez a observação de que esse seria até o caso não é conhecimento, mas ela preferiu entrar assim no mérito, discutir um pouco mais a fundo. Enfim, ficou então negar problemas de recurso, voltou pelas conclusões. O Leonan, e eu vou passar já para o item 3, por favor, Wagner José Savares. Wagner José, exigência de imposto de renda suplementar em decorrência de glosa de dependentes, despesa com instrução em despesas médicas. Conforme a notificação de lançamento, foram os seguintes motivos para a glosa. Dedução indevida com dependência, ele não fez prova da relação de nenhum dos nove dependentes arrolados na declaração do IRPF. Despesa com instrução, referiam-se às alegadas dependentes para os quais não foram apresentadas provas da dependência e por esse motivo foram glosadas. As despesas médicas não apresentam discriminação para quem foram prestados os serviços. Vez que houve a glosa dos dependentes, as despesas médicas declaradas foram de igual maneira glosadas. contribuinte apresentou alegação, impugnação, alegando que teria direito de deduzir os nove dependentes, inclusive sobrinhos e cunhado, uma vez que o suportava financeiramente. Que teria direito à dedução das despesas com instrução dos filhos, pois os três tinham menos de 24 anos em 2025 e estavam matriculados em custo superior. quanto às despesas médicas que contratou o plano de saúde Unimed para filho, esposo e mãe, que arcou com outras despesas não cobertas pelo plano, que os gastos foram por ele pagos, mas em nenhuma das vezes foram pagos, mas em algumas das vezes foram pagos pela esposa e juntou documentos. A DRJ julgou procedente em parte para restabelecer a glosa de três dependentes no valor de 4.212 de despesas com educação no valor de 2.198 mantendo as demais glosas. Um recurso voluntário inicialmente ele requer que sejam acatadas novas provas que ele junta aos autos. Quanto aos dependentes concorda com a decisão recorrida que manteve a glosa dos três sobrinhos e do cunhado mas requer que Sullivan filho cuja relação de dependência não foi aceita em razão de documentos comprobatórios estarem elegíveis seja reconhecido como seu dependente à vista de novos documentos que agora anexa consequentemente requer sejam consideradas despesas com educação com Sullivan requer ainda sejam restabelecidas despesas com educação com Charlene que é a filha é a luz da nova declaração emitida pela instituição de ensino e no tocante às despesas médicas requer sejam desconsideradas sejam consideradas despesas com a Unimed pois ele junta novo documento devendo ser desconsiderado apenas o valor de 819 que teria sido pago para Alfredina que é a cônjuge e não é dependente na declaração esclarece que o valor relativo a cada beneficiário é encontrado pela multiplicação de 12 meses pelo valor unitário de cada dependente requer seja reconhecida a despesa com o plano de saúde de sua mãe Terezinha ao final ele apresenta os cálculos se entende devido esse é o relatório passo para o voto o recurso é tempestivo atende os demais pressupostos de admissibilidade e eu conheço da glosa dos dependentes em relação aos dependentes informados conforme relatado o contribuinte se insurge apenas quanto a glosa do dependente Sullivan filho que mantinha que foi mantido por impossibilidade de se avaliar a prova juntada uma vez que estava ilegível as folhas 206 207 ele junta a cópia da carteira da identidade da certidão de nascimento de Sullivan que comprova ser o mesmo filho do contribuinte entretanto conforme esses documentos Sullivan nasceu em 1980 e tinha 25 anos em 2025 de forma que não pode ser considerado dependente conforme dispõe a lei considerando que o Sullivan não é incapacidade do físico mentalmente para o trabalho e que tinha 25 anos em 2005 a glosa deve ser mantida da despesa com instrução não sendo Sullivan dependente para fins do IRPF mantém-se a glosa das despesas com educação de Sullivan com relação às despesas de Charlene filha cuja relação de dependência foi acatada pela DRJ a glosa foi mantida pelos seguintes motivos embora o sujeito passivo não tivesse declarado nenhum pagamento a faculdades integradas do Brasil foram juntadas cópias de boletos bancários referentes a pagamentos a essa instituição de ensino em nome de Charlene vê-se que o impugnante não declarou originalmente ter pago despesas com educação para as entidades acima nominadas e para a associação ensino novo ateneu não declarou nenhum pagamento a faculdades integradas do Brasil sabe-se que essas que são entidades distintas cada uma com personalidade jurídica própria por isso tendo em conta essa divergência a completa ausência justificativa para tal por parte do impugnante deixo de acatar os documentos de folha 129 para fins de comprovação em que pede os argumentos da DRJ entendo que a glória deve ser restabelecida os documentos juntados aos dados em fase de impugnação comprovam que o contribuinte de fato arcou financeiramente com as despesas que se referem à educação superior da dependente portanto satisfaz a exigência prevista em lei o documento juntado em fase recursal ratifica as informações e satisfaz a dúvida levantada pela DRJ eis que foi emitido pelo centro universitário de Curitiba mantida pela administradora educacional Novo Ateneu quanto às despesas médicas assim se pronunciou da DRJ já se extrai a impossibilidade de aceitar despesas relativa à Unimed para fins de dedução porque a lei só admite a dedução dos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativa ao próprio tratamento de seus dependentes todavia os boletos da Unimed não discriminam os valores das despesas relativas à esposa e aos demais integrantes do plano de saúde As folhas 33 foram juntadas boletos da Unimed que discriminam parcelas de cada participante todavia repórter no calendário de 2008 No recurso o contribuinte junta as folhas 209 declaração da Unimed que discrimina os participantes do plano em 2005 quais sejam Wagner Alfredina Sullivan Andressa e Charline Desses Alfredina e Sullivan não são dependentes do contribuinte para fins do imposto de renda de forma que suas despesas não poderão ser acatadas No documento é informado ainda que o valor mensal ao titular é R$ 95 e ao dependente R$ 68 Dessa forma entendo deve ser restabelecido o valor de R$ 1.148 relativo ao contribuinte e R$ 1.638 relativo às dependentes Andressa e Charline R$ 2.786 no total em relação às despesas da mãe em que pese ter sido considerada dependente do contribuinte entendo que ela não poderá ser restabelecida repito os motivos da manutenção da glosa os boletos da Unimed relativo ao ano 2005 não discrimina os valores das despesas relativas à esposa e aos demais negantes planos de saúde as folhas 32 foram juntadas dois boletos da Unimed que discriminam parcelas de cada participante todavia não reporta o seu ano calendário de 2008 no recurso o contribuinte junta o documento de folhas 212 no qual consta Terezinha a mãe como sendo titular do referido plano analisando os documentos noto que aqueles outrora juntados que se referem a pagamentos efetuados pelo contribuinte à Unimed não consta dentre os beneficiários Terezinha a mãe e que o novo documento apresentado ela consta como titular do referido plano e não como dependente do contribuinte como os demais dependentes de forma que o documento não comprova quem de fato arcou com a despesa exigência prevista em lei acrescentes que na declaração de ajuste do contribuinte não foi declarado nenhum rendimento dessa dependente dessa forma a glócia deve ser mantida no particular então dou provimento parcial recurso para restabelecer despesas com instrução de 2.198 e despesas médicas de 2.786 8653 é como voto ok questão de fato né só é uma coisa não sei que é uma questão meio é não muito importante mas só pra se disse que na folha quando você fala que da glócia de despesas com instrução tá no último parágrafo em que pede os argumentos da RJ achou? achei a glócia deve ser restabelecida na verdade é o contrário que você está fazendo houve uma glócia você está você está tirando a glócia então as despesas com instrução devem ser estabelecidas ok a dedução de despesas com instrução é como você se linguajar você ouvir muito por aí mas ele está mas só isso se alguém tem alguma dúvida eu tenho alguma dúvida aqui é relativo ao Sullivan me parece que ele fez 25 em 2005 no ano calendário não no exercício então eu acredito que ele poderia ser dependente se ele era universitário ele iniciou o ano com 24 anos ele nasceu em 1980 é o ano calendário 2005 que mês que ele faz os aniversários então ele completou ele completou 25 em 2005 então ele iniciou o ano com 24 é verdade ele é em outubro eu acho que eu podia pedir vista desse processo para verificar que aí entra a questão da instrução da Unimed também é verdade tendo perguntão se não me engano isso aí é bem fácil o acesso se a gente pode ouvir o perguntão da época até aqui ou se achar que depois não acho que fica uma vista de mesa então só para chegar a essa questão é que eu não me lembro qual tratamento se fica um pró-rata ou se fica válido até é o ano isso está no perguntão também não essa é matéria típica de perguntão não tem problema fica uma vista de mesa só dar uma checada nesse detalhe vou ajustar a vista de mesa coletiva então para o item 3 mas se alguém mais quer falar isso é isso foi bem observado e vamos passar para o item 4 no final da manhã ou começo da tarde eu acho que é uma questão bem simples é verdade obrigada Mário tem razão pode passar processo ele tem 4 a Vanilda é a exigência do IRPF suplementar do ano calendário de 2002 em decorrência de glosas de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte segundo informa a fonte pagadora o IRF retido do contribuinte é de 86 e não de 8.676 conforme declarou o contribuinte mantido o valor confirmado pela fonte pagadora a contribuinte impugnou o lançamento alegando que houve erro de digitação ao informar o IRF retido pelo INSS como sendo 8.676 e não 86,76 e que não houve má fé na informação motivo pelo qual solicita que sejam afastadas a multa e os juros a DRJ julgou em procedente uma vez que a infração independe da intenção do agente não podendo autoridade dispensar a aplicação de multa e juros tendo havido declaração inexata conforme artigo 136 do CTN combinado com 44 da 9.430 a contribuinte apresentou o presente recurso no qual reitera sua solicitação então a lide gira em torno de acréscimos moratórios incidentes sobre o lançamento de ofício relativo a compensação indevida de IRRF imposto este que a contribuinte informa não existir por se tratar de preenchimento na declaração de ajuste em que pede as alegações da contribuinte não há como prover o recurso a declaração foi entregue em 6.04 de 2003 o alto de infração lavrado em abril de 2007 ou seja 4 anos depois período em que a contribuinte poderia espontaneamente ter retificado a declaração e corrigido o alegado o erro cometido evitando assim o lançamento de ofício acrescente-se que em virtude do alegado o erro a contribuinte apurou um resultado do ajuste anual uma restituição de 7 mil e pouco ora se o total pago no ano pela contribuinte era 710 que é o somatório do 623 da outra fonte mais 86 do INSS ela deveria no mínimo ter estranhado o valor da restituição apurado no ajuste providenciado o acerto do erro o recurso da contribuinte era para que sejam afastados a multa e os juros incidentes sobre o valor lançado uma vez que não agiu de má fé entretanto um dos motivos da aplicação da multa é exatamente a declaração inexata dos valores conforme está no artigo 44 nos casos de lançamento de ofício serão aplicadas seguintes multas 75 no caso de declaração inexata ademais nos termos do artigo 136 do CTN a responsabilidade por infração e legislação independe da intenção do agente citando aí o CTN a multa cobrada no lançamento decorre da aplicação das normas tributárias espécie não havendo espaço para sua desoneração em razão do alegado erro de forma que a multa deve ser mantida e em relação aos juros também não tem como afastá-los por falta de amparo legal e eu estou citando as súmulas do CARF em relação à cobrança dos juros e nego provimento ao recurso é como eu voto ok alguma dúvida? Mário acompanha a relatora presidente acompanha também também acompanha acompanha a relatora acompanha também acompanha o voto da relatora também acompanha então ficou a oportunidade de voto se negar provimento ao recurso por item 4 item 5 por favor perdão gente o item 5 é uma questão também bem simples já tem súmula do CARF é o imposto de renda suplementar do ano calendário de 2004 em decorrência de omissão de rendimentos a impugnação do contribuinte é no sentido de que os rendimentos considerados omitidos seriam isentos do imposto de renda uma vez que corresponde adicional de tempo de serviço previsto no parágrafo primeiro inciso 3 a linha N da lei 8852 a DRJ julgou improcedente uma vez que a natureza da lei 8852 não é tributária e que os valores recebidos pelo impugnante a título adicional por tempo de serviço não se encontram contemplados pelo instituto da isenção a teor da legislação o contribuinte então apresenta recurso voluntário alega preliminarmente que informou preliminarmente ela informa que retificou a declaração para excluir os rendimentos tributáveis dos rendimentos tributáveis os valores que entende serem isentos e essa retificadora foi acatada e encerrada tanto que a restituição foi efetivada de forma que não procede a autuação no mérito insiste que a fonte pagadora informou erroneamente os rendimentos discutidos como tributáveis eis que são isentos à luz da lei 8852 passo para o voto está faltando aqui gente perdão dizer que atende os pressupostos e que eu conheço depois eu vou acrescentar então a preliminar que ele assuscita deve ser rejeitada nos termos do CTN o lançamento pode ser efetuado em revistas de ofício nos casos previstos dentre eles quando se comprova inexatidão nas informações da declaração de ajuste o mesmo dispositivo prevê que a revisão deve respeitar o prazo decadencial dessa forma mesmo que a DA retificadora tenha sido processada e encerrada esse fato não impede que as informações nela prestada sejam revistas desde que respeitado o prazo decadencial que foi respeitado no presente caso assim não procede a alegação de que o lançamento não poderia ter acontecido de forma que deve ser rejeitada essa preliminar no mérito o litígio recai sobre a incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas relativas a rubrica prevista na lei 8852 que é adicional por tempo de serviço omitidas na declaração de ajuste por entender o recorrente que seriam isentas inicialmente deve-se considerar que nos termos do artigo 176 do CTN somente a lei pode conferir isenção tributária e se tem que tratar especificamente de matéria tributária a lei 8852 dispõe sobre a aplicação dos artigos 37 e 39 da Constituição Federal ou seja não trata de matéria tributária e sim de retribuição pericuniária devida na administração pública direta indireta e fundacional estabelecendo conceitos de vencimento vencimento básico e remuneração para os efeitos ali previstos ademais não traz hipóteses de isenção de não incidência de imposto de renda sobre valores recebidos por servidores públicos diferentemente o artigo 6 da lei 713 essa sim de matéria tributária relaciona os rendimentos percebidos por pessoa física que são isentos do imposto de renda e dentre estes não se encontra o adicional por tempo de serviço de forma que tais rendimentos são tributáveis por fim a matéria já se encontra pacificada no âmbito desse conselho que editou a súmula 68 a lei 8.8.5.2 não autorga isenção nem numera hipóteses de não incidência do imposto de renda da pessoa física dessa forma não havendo lei que conceda isenção sobre as verbas reclamadas sobre elas incide o tributo conheço do recurso rejeita preliminar e numérito nega o provimento é como eu voto senhor presidente ok matéria simulada tá então vamos passar a votação acompanha a relator presidente acompanha também eu também acompanho acompanha a relator senhor presidente acompanha a relator senhor presidente acompanha a relator presidente eu também acompanho então ficou negar provimento no item 5 então vamos para o item 6 por favor com a palavra Sarah novamente item 6 o Carlos Alberto 6 e 7 são 2 6 e 7 são 2 só muda o ano o calendário tá ótimo é imposto de renda do ano suplementar do ano calendário de 2006 em decorrência de dedução e devida de despesas médicas omissão de rendimentos aí conforme tá na notificação de lançamento foi glosado 19.917 a títulos de despesas médicas por falta de previsão legal a glosa das despesas médicas com planos de saúde Unimed Porto Alegre no valor de 17 mil por falta de documentação hábil o que consta no demonstrativo de rendimentos é apenas uma citação de plano de saúde sem especificar qual e a quem beneficia o Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul de 1837 por falta de documentação hábil e identificação dos beneficiados depois ali é da omissão de rendimentos que foi constatada no valor de 3.139 do 2.800 do INSS e 304 da comunidade evangélica luterana o contribuinte apresentou a impugnação lançamento no qual informou concordar com a omissão de rendimentos no valor de 304 contudo discorda da omissão do valor de 2.835 informada pelo INSS quanto as despesas médicas junto a comprovantes a DRJ julgou a impugnação procedente em parte para afastar lançamento relativo a omissão de rendimento e afastar parte da glosa das despesas médicas mantendo a glosa relativa ao plano de saúde Unimed no valor de 17 mil contribuinte apresenta o recurso voluntário que informa que o valor declarado foi repassado pela própria Unimed que teria procurado a Unimed após a ciência do acordo ou recorrido e que a Unimed teria fornecido documento novo que agora junta aos autos no qual a discriminação do pagamento do plano de saúde por beneficiário passou ao voto o recurso é tempestivo atende aos demais pressupostos de admissibilidade portanto com isso a lide jura em torno de glosa de parte de despesas médicas declaradas na declaração para fim de dedução da base de coóculo do imposto de renda conforme notificação de lançamento foi glosado 17.959 a título de pagamentos à Unimed por falta de comprovação a glosa foi mantida pela DRJ por constatar que o documento apresentado não especifica os beneficiários do plano tendo em vista que nele não está especificado que esse montante se refere exclusivamente ao próprio contribuinte no recurso contribuinte junto à declaração de folha 70 fornecida pela Unimed Porto Alegre na qual consta a discriminação do valor anual que teria sido paga a cada beneficiário do plano de saúde nos termos do artigo 8º da 9.250 o contribuinte pode deduzir da base de cálculo as despesas de saúde as despesas com saúde próprias e seus dependentes conforme cópia da declaração do contribuinte às folhas 20 este não declarou dependentes de forma que somente poderia deduzir despesas encorridas com ele próprio pelo documento de folha 70 verifica-se que das despesas ali discriminadas pagas pelo contribuinte foi pago o valor anual de 2089 para ele próprio de forma que diante da comprovação juntadas aos autos que especifica os beneficiários do plano de saúde Unimed de Porto Alegre e atesta que o contribuinte encorreu com o gasto de 2089 com ele próprio entendo deve ser restabelecida a dedução do valor de 2089 a título de despesas médicas então eu dou o provimento ao parcial ao recurso para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de 2089 é como eu voto ok dúvidas ou observações então prosseguir Mário como vota acompanha a relatura presidente acompanha também a relatura também acompanha também acompanha a relatura também acompanha a relatura presidente acompanha a relatura presidente também acompanha então ficou mudado parcial provimento nesses termos para o item parcial provimento estabelecendo a edição de despesas médicas valor de 2089 2089 passamos ao item 7 por favor o item 7 é também a mesma despesa mesma glosa só que no item 7 ele tem um filho dependente que em 2004 tinha 23 anos e era estudante então eu estou restabelecendo a despesa tanto dele quanto do filho só estou explicando agora eu vou ler então eu vou deixar de vou ler bom deixa eu ler o relatório também é o essencial porque o filho não foi aceito pela BRJ só para entender então foi glosada as despesas médicas omissão e tal o contribuinte apresentou a prognação concorda com a omissão de rendimentos de 1986 recebidos da justiça federal e quanto as despesas médicas concorda com o valor da glosa de 755 referente à associação hospitalar moinho dos ventos e a DRJ Porto Alegre julgou procedente em parte para restabelecer parte das despesas médicas glosadas e manteve a glosa da Unimed também de 15.533 e ele no grau em recurso informa que o valor foi informado pela Unimed e que ela junta novo documento então passo para o voto então a linde jura em torno de parte das despesas declaradas pelo contribuinte para fins de dedução da base de caldo do IRPF conforme notificação foi glosado 15 mil a título de pagamentos da Unimed por falta de comprovação e a DRJ manteve porque não estava especificado que o montante se refere exclusivamente ao próprio contribuinte no recurso contribuinte junto à declaração de folha 91 fornecida pela Unimed Porto Alegre mais embaixo então pelo documento de folha 91 verifique-se que das despesas ali discriminadas pagas pelo contribuinte foi pago o valor anual de 1737 para ele próprio e 1583 para seu filho único dependente declarado conforme consta na declaração do exercício de 2005 no calendário de 2004 o filho em 2004 tinha 23 anos e era estudante conforme informa o contribuinte mesmo após o procedimento fiscal a dedução do dependente foi mantida de forma que o contribuinte faz a dedução das despesas médicas devidamente comprovadas com o mesmo com o dependente dessa forma diante da comprovação juntada aos autos que especifica os beneficiários do plano de saúde Unimed Porto Alegre e a tese que o contribuinte encorreu com gastos de 1737 para ele próprio e 1583 para o filho dependente entendo deve-se restabelecer a dedução do valor de 3.321 a título de despesas médicas então dou provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de 3.321 é como eu voto ok dúvidas Mário levantou Mário acho que ele caiu Mário está dando uma olhada ou está pronto para votar tá esse lote era residual lá da turma extraordinária é residual eu ainda tinha uns 50 60 processos porque assim eu tinha indicado 30 em novembro quando eu vim para aqui foram todos retirados de pauta e eu tinha mais um lote que eu recebi em outubro novembro então é tudo residual de lá dá para ver eu acompanho a relatora duas dúvidas eu estava essa questão da participação e o nome mas então o filho no final ali é o pai e o filho eu acompanho a relatora Martim acompanho a relatora eu também vou acompanhar também acompanho a relatora igualmente acompanho a relatora presidente acompanho a relatora presidente também acompanho então ficou dado parcial provimento do recurso estabelecendo redução de despesas médicas valor de 3.321,44 e tem oito interessado Edinaldo Edinaldo só para falar só para esclarecer Rony ainda tem no próximo lote uma leva desse está no próximo mês de julgamento mas uma leva é bom para dar uma mais estressada pois é então é o imposto de renda suplementar de 2004 em decorrente de dedução indevida de dependente despesa com instrução e omissão de rendimentos ele apresentou impugnação parcial na qual se insurgiu contra a glosa de um dos dependentes e da despesa com instrução oportunidade em que apresentou esboço de retificação de declaração cujo resultado seria alterado para imposto a pagar pois reconheceu-se devido lançamento referente a omissão de rendimentos e a glosa do outro dependente requereu fosse aceito esboço à vista da documentação apresentada e recolheu saldo apurado no referido esboço a DRJ julgou em procedente manteve a glosa do dependente por possuir 27 anos no ano do ajuste anual e consequentemente manteve a glosa das despesas com instrução uma vez que eram relativas ao dependente grosado os contribuintes foram cientificados em 6 do 4 aqui é aquela questão de intempestividade que a gente vamos todo mundo olhar em 6 do 4 de 2010 e apresentou recurso voluntário em 7 do 5 alega que houve denúncia espontânea da infração motivo pelo qual a decisão deve ser revista o recurso passo para o voto o recurso é intempestivo razão porque não poderá ser reconhecido nos temos do artigo 33 do decreto 72.235 70.235 está errado aqui o prazo para recorrer é de 30 dias contados da decisão da ciência da ciência da decisão de primeira instância ainda de acordo com o artigo 5 do mesmo decreto os prazos são contínuos excluindo-se da sua contagem o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento o contribuinte foi cientificado a decisão em 6 do 4 uma terça-feira conforme comprova o AR de folha 65 de forma e a contagem para interposição do prazo para interposição do recurso teve início no dia 7 do 4 quarta-feira cujo trintígio impreterivelmente se encerrou em 6 do 5 quinta-feira a peça recursal oferecida pelo interessado foi protocolizada em 7 do 5 conforme se verifica do carimbo aposto as folhas 66 sendo recurso intempestivo excedido o prazo legal para recorrer o recurso não pode ser conhecido tornando-se definitiva na esfera administrativa a decisão proferida pela autoridade jogadora de primeira instância e assim eu não conheço do recurso é como eu voto se puder dar uma conferida aí né tá certo eu conferi também tá certo aquele feriado móvel lá de paixão de Cristo foi dia 4 eu queria uma vista de mesa também se for possível eu acho que ele protocolizou dia 5 do 5 5 do 5 se você pegar na folha 66 é porque a gente tem que tomar muito cuidado com esses carimbinhos sacar de DRF 7 Lagoas e aí ele coloca 7 do maio é o dia que ele despachou tá vendo me parece que o protocolo ele tá no canto superior direito lá ó Ministério da Fazenda DRF Santos nessa Lagoa STS Santos aí tem um carimbo lá de 5 do 5 tá vendo que folha que é Mária a folha 66 acho que você tem um ponto aí Mária porque esse carimbão aí sacate DRF Santos é o dia que ele despachou já para a equipe de cobrança sei lá alguma coisa assim vamos olhar onde é que tá o 5 do 5 é no canto superior direito você tem um carimbinho lá Ministério da Fazenda DRF Santos protocolo 037489 e aí mais aí do lado assim tá lá 5 do 5 2010 ah essa aqui tá tipo um carimbo 050510 isso é me parece que o outro lá é o carimbo despachando já a unidade já vai se pôr para circular é já dando encaminhamento do recurso que eles receberam eu concordo com você mas aí de toda forma se você puder pedir avista Mário que aí eu vou é por isso que eu tô pedindo aviso de mesa tá é não com certeza aquele carimbinho lá do sacate é de encaminhamento né mas não não de recepção aí esse 5 do 5 2010 protocolo é complicado isso aqui é porque não tá escrito nada tem uma dúvida concreta aí quer dizer na verdade tá vendo a fazenda protocolo 03749 tá em branco a data né aí tem 510 é tem que fazer uma certa construção aí quer dizer eu concordo com o Aire plenamente que o de 7 do 10 não é encaminhamento agora aquele lá você tem que juntar uma uma bolinha ali com o mas eu acho que me parece realmente que foi a chance maior é de não não ter sido dia 5 mesmo enfim existe uma dúvida concreta aí não sei vamos fazer o seguinte se eu tenho pistas de mesa a gente volta depois do almoço também eu fico com um pouco de dúvida né porque tem aqui um esse carimbo 5 do 5 2010 ele não tá ele não tá associado aquele número a nenhum a nenhum carimbo entendeu é se ele levar em consideração nem uma questão de boa fé aí mas é muito tranquilo também pro contribuente chegar pegar um carimbo qualquer e botar um número assim puft ali sozinho sem aquilo não tá incorporado num carimbo timbrado em Série Fazenda concorda Amaro tá um número tudo bem mas é porque eu tô vendo aqui é uma diligência se fosse o caso assim mas eu acho difícil aceitar aquilo ali assim sem estar sem ter concordo realmente o carimbo está incorporado em Série Fazenda ali tem um 5 do 5 2010 sozinho aí do lado tem DRF Santos uma situação um pouco difícil mesmo né você manda a diligência que também é que ser uma coisa de 2004 né eu tô falando do DVD é o seguinte é não sei eu tô só falando é o problema também que a gente se sentar numa de armas é antigo não vão saber e tal também a gente fica também um pouco sem né a gente não pode partir a finalística né não vai dar em nada necessariamente eu não sei mas o expediente tá da praia de 3 de maio que não me parece conclusivo que isso aqui tenha sido assim até porque imagino isso aqui é um processo de pouco valor imagino se fosse um processo grande acontece uma situação dessa aqui entendeu aparece um carimbo lá 5 do 5 2010 não sei se fosse um bilhão de reais então a gente tem que sair eu entendo é agora de toda forma ele a impugnação dele vai a gente vai vai não conhecer por inovação recursal porque ele só tá alegando denúncia espontânea coisa que ele não alegou antes eu acho assim já superando assim né esse sentido do ponto aí sim acho que a gente pode usar uma raciocínio finalístico se for o caso de não conhecimento de qualquer maneira tem também que ficar polemizando aqui baixar a inteligência etc etc então acho que a gente a gente pode assim pode ser assim embora exista duros contra tempestados recursos etc etc ainda assim cabe o seu não conhecimento por conta dessa questão de inovação recursal etc etc acho que a gente consegue alinhavar bem mas é só eu queria falar com a Bolsônia não eu só queria ponderar também havendo dúvida sobre as datas a gente conhece o recurso até pra pra dar um conhecimento não vale a pena baixar a inteligência era só isso que eu ia falar não vale a pena concordo totalmente com a saída que vocês estão propondo aí eu vou fazer uma revista de beleza coletiva e rápida aí as condenações já foram colocadas né Sarah exatamente dar uma reexaminada no processo e qual seria o encaminhamento assim tá e isso é verdade que a Sônia colocou também né havendo uma dúvida assim fundada mas assim né vem é caso a caso vamos ter que dependendo da situação a gente vai ter que refletir bem né tá bom então foi a vista de mesa também como está tarde como um grande aí com o pensamento da conselheira Sônia né eu acho também que ali é o carimbo de protocolo e a data do ofício é 3 de maio o despacho foi 7 então tem tá no meio eu acho que ele é melhor eu sou essa questão entendeu que não está incorporado pensando em um processo mais complexo poder também fazer com essa segurança jurídica não adequada talvez não ideal né vamos ser prático então fica a vista aqui com o item 9 por favor o item 9 é Henrique Crispim é então é o imposto de renda do ano calendário suplementar do ano calendário de 2003 a exigência foi apurada em decorrência de glosa de dedução e devida com dependente despesas com instrução e despesas médicas conforme notificação de lançamento em razão dos seguintes motivos dedução com dependentes é a glosa com filho dependente André Augusto Aguiar tendo em vista que já ultrapassou a idade limite para ser considerado dependente o relatório médico apresentado datado de 15 de 6 de 2008 não especifica data a partir do qual o filho está incapacitado físico ou mentalmente para o trabalho apenas informa que atualmente o filho está incapaz para atividades laborativas profissionais portanto não será considerado para o ano de 2003 despesas com instrução declaradas como pagas ao SENAC referente ao filho que constou indevidamente como dependente e as despesas médicas de 20 mil glosa parcial de despesas odontológicas declaradas como pagas a uniodonto tendo em vista que o total recebido apresentado alcançou a soma de apenas 481 também foram glosadas 246 referente ao filho que constou indevidamente como dependente e despesas ao cirurgião dentista Paulo Eduardo no valor de 20 mil tendo em vista que o contribuinte não apresentou comprovantes de pagamento extratos bancários depósitos apesar de regulamento intimado a fazer conforme relatório o contribuinte apresentou impugnação na qual requer em síntese sem prejuízo da leitura integral porque ele fez uma impugnação bem extensa então copiei aqui da DRJ ele requer um restabelecimento dos valores glosados com fundamento nos documentos apresentados que tem de serem perfeitamente desábeis a comprovar as despesas haveria nulidade no lançamento em razão de alegada violação princípio do contraditório e ampla defesa decorrente de falta de motivação transcreve doutrina jurisprudência e alegre caberia fiscalização anos da prova a DRJ julgou improcedente até que vê se não tem coisa da Sônia aqui né que é tudo da São Paulo pois ao analisar a documentação apresentada concluiu que em relação às despesas médicas não foi feita a prova do pagamento ademais alguns recibos não atendem a todos os requisitos previstos na lei pois não possuem endereço ou não especificam quanto foi gasto em benefício do titular e quanto em benefício do filho cuja dependência não foi aceita quanto ao dependente à vista das provas conclui que não é possível que o mesmo com mais de 30 anos em 2003 seja considerado dependente com relação às despesas com instrução em vista do não reconhecimento da dependência não cabe a dedução solicitada ademais essa despesa não se encontra entre as previstas em lei que podem ser deduzidas aí no recurso voluntário ele alega falta de motivação para o lançamento ele fala que a autoridade lançadora não foi enfática ao mencionar o motivo das glosas quantas despesas médicas que os documentos se constituem em comprovação dos dispensos que somente poderia ser dirigida a comprovação adicional caso as despesas não restassem comprovadas pelos documentos apresentados e citas julgadas deste conselho quanto a glosa do dependente de suas despesas com instrução insiste que André declarado como dependente não possui condições de exercer sozinho determinadas atividades sempre tem que contar com a ajuda de familiares justificantes portanto a legalidade das dedições de despesas na declaração do imposto de renda como dependente quanto ao ingresso no curso de gastronomia em razão da dificuldade em arranjar trabalho em sua área de formação o filho do recorrente expôs a vontade de cursar este curso no SENAC pedido atendido prontamente pela família pois exercendo alguma atividade estaria em convívio social contribui para o seu tratamento e aí ele alega também a inversão do ônus da prova passo para o voto o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade portanto dele conheço preliminares o contribuinte alega a nulidade do lançamento pois entende que o mesmo padece motivação uma vez que a autoridade não foi enfática ao mencionar o motivo das glosas empreendidas de forma que agiu por mera presunção não demonstrando nenhuma motivação para a prática dos atos o que prejudicaria o seu direito de defesa tal alegação será recebida como preliminar não assiste razão ao contribuinte notas pela notificação de lançamento que foram relatados todos os fatos que culminaram no lançamento de forma que a atuação foi devidamente foi ativada eu transcrevi de novo tudo aí todos os motivos que estão lá na descrição dos fatos ademais a ação fiscal foi conduzida por servidor competente foi concedido prazo legal para impugnação a notificação contém clara descrição do fato gerador da matéria tributável do montante do tributo da identificação do sujeito passivo da penalidade aplicável de forma que não houve nenhum prejuízo para os direitos de defesa do contraditório que puderam ser agradecidos de forma na forma e no prazo legal no mérito a glosa do dependente é o filho com mais de 30 anos na data do fato gerador que o contribuinte alega ser incapacitado mentalmente para o trabalho de forma que poderia ser seu dependente nos termos do inciso 3 do artigo 35 da 950 de fato é de se admitir a dedução do imposto de renda relativa à dependente de incapacidade mentalmente para o trabalho quando o contribuinte comprova que a patologia acometida pelo dependente o impede de trabalhar entretanto a glosa foi mantida porque na documentação apresentada o profissional atesta expressamente que acompanha o paciente que é o filho do contribuinte desde 2006 desta posterior ao ano calendário em análise 2003 ademais o próprio relatório médico afirma que o quadro clínico do paciente ora permite atividades de trabalho estudo horas impede que o paciente se graduou em março de 2003 em engenharia de pesca pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e no mesmo ano iniciou o curso de gastronomia oferecido pelo SENAC em Águas de São Pedro que finalizou a documentação apresentada pelo contribuinte está se for em 5060 nenhum dos documentos apresentados é contemporâneo ou anterior ao fato gerador todos estão datados de 2005 em diante de forma que não há comprovação de que a patologia cometida pelo dependente o impossibilitava de trabalhar na época do fato gerador 2003 assim os atestados médicos transmitidos exclusivamente após a ocorrência do fato gerador e o relatório médico no qual o profissional atesta que acompanha o paciente em consultas periódicas e regime ambulatorial desde 2006 não são suficientes para o convencimento da incapacidade para o trabalho do alegado dependente no ano da obrigação tributária que se discute nestes autos não havendo comprovação em discontemporâneo ao fato gerador que a patologia acometida pelo dependente impossibilitava de trabalhar naquela época não se admitia a dedução do imposto de renda relativo ao pretenso dependente quanto a glota das despesas médicas conforme notificação de lançamento foram glosados 481 da Unidonto tendo em vista o total de recibos alcançou apenas 481 também 246 do filho André que não é dependente e 20 mil do cirurgião dentista Paulo Eduardo do Naval Machado tendo em vista que o contribuinte não apresentou comprovantes de pagamento apesar de regulamento intimado a fazê-lo as glosas foram mantidas uma vez que não houve comprovação do pagamento ou alguns recibos apresentados não atendem a todos os requisitos pois não possuem endereço ou não especificam quanto foi gasto com o titular e quanto com o filho cuja dependência não foi aceita em relação às despesas com o Unidonto o único documento de um estado usado já desde a impugnação é a declaração constante das folhas 68 e 142 na qual atestado que o contribuinte e seu filho estiveram em tratamento odontológico na referência da declaração constam dois valores referentes a dois contratos que somados chegam a 1.091 que foi o valor declarado pelo contribuinte entretanto não é possível saber qual dos valores se refere ao contribuinte qual se refere ao filho cuja relação de dependência não foi acatada motivo pelo qual não é como restabelecer essa glose com relação a Unimed a glosa também não poderá ser restabelecida uma vez que o filho não poderá ser considerado dependente no ano em questão quanto às despesas com Paulo Naval Machado o lançamento foi motivado pela não apresentação da comprovação dos pagamentos noto que as folhas 63 a 67 constam os recibos apresentados pelo contribuinte que somados perfazem o valor declarado os recibos preenchem os requisitos legais exceto endereço entretanto quanto a tal requisito é de se notar que a falta deste por si só não é suficiente para não aceitação das despesas aí eu estou citando a solução da COSIT solução de consulta quanto a endereço ademais os valores e as datas dos recibos estão em consonância com a previsão de honorários constantes as folhas 60 na qual também foi juntada a declaração emitida pelo profissional de próprio punho que atesta recebendo os valores que teriam sido pagos em espécie as folhas 61 consta a descrição detalhada dos serviços prestados e as folhas 62 foi juntada a declaração que atesta que os recibos se referem a tratamentos odontológicos cujo paciente foi o contribuinte assim diante da declaração do profissional que está as folhas 60 e 62 que atesta a realização do serviço bem como o seu recebimento aliado aos recibos que preenchem os requisitos legais a discriminação das datas de recebimento e valores que condizem com os comprovados pelos recibos e o documento de folha 61 e ainda o documento de folha 61 que é um um exame alguma coisa me convenço diante de todo o conjunto probatório que de fato a despesa foi realizada e que houve o pagamento pela mesma da mesma pelo contribuinte devendo-se a restabelecida a dedução da despesa com o referido profissional no valor de 20 mil da despesa com instrução é com o pretenso foi incorrida com o pretenso dependente então deve ser mantida e das outras alegações eu vou tratar a questão do ônus da prova inversão do ônus da prova que não é a autoridade que necessita provar a efetividade da reação das despesas médicas e odontológicas mas sim sujeito passivo rejeitando esse argumento em síntese por fim quanto ao entendimento jurisprudencial também que foi trazido o mesmo é em profícuo pois as decisões mesmo colegiadas sem um normativo legal que ele atribui eficaz não se traduz em normas complementares do direito e somente se vinculam as partes nos litígios por elas resolvidos então eu estou dando provimento parcial ao recurso para restabelecer as despesas médicas de 20 mil é como eu voto ok dúvidas é só um detalhe aqui Sandro que você defende o tempo todo que na época do fato ele não foi comprovado que ele era cometido pela patologia mas eu tenho duas só ressalvas assim primeiro que pelo que consta aqui desses relatórios relatos médicos ele não é incapacitado propriamente tanto é que ele fez um curso superior ele fez um outro curso então não é simplesmente pela época e também ele não trouxe laudo oficial mesmo que fosse incapacitado teria que ter um laudo oficial determinatório médico particular propriamente então se aceitar a sugestão não é somente pelo fato de que a época não foi comprovada mesmo que eu tivesse falado a época eu não acataria esses documentos porque não é um laudo médico oficial e porque também não atence efetivamente a incapacidade laborativa dele ele tem patologia psicológica que propriamente não impede do trabalho né se poderia gerar mas é só questão de ajuste mas no médico eu acompanho a relator Obrigada pela sugestão Mário vou acrescentar sim Ok é é mais passar a votação então Mário acompanha né Mário Martim Sim acompanho Eu também acompanho Eu também acompanho a relatora Eu também acompanho Acompanho a relatora presidente Também acompanho então ficam restabelecidas dedução de despesas médicas em 20 mil reais por um parcial recurso e passo a palavra novamente para Sara e tem 10 interessados Lúcio Scarpelli Lúcio Scarpelli então é exigência de imposto suplementar de anos calendários 99 2000 e 2001 em decorrência de gloss de despesa com instrução despesa médica dependente contribuição à previdência privada FAP o alto de infração está nas folhas 9 a 15 ele apresentou impugnação parcial na qual se insurge especificamente em relação à despesa em corrida com o médico Joaquim Castelo de Barros com valor de 7.890 no ano calendário de 2001 conforme a conta do relatório fiscal o contribuinte declarou que pagou em 2001 7.890 ao senhor Joaquim mas apresentou recibos datados de 1999 sendo que alegou por escrito que as despesas foram realizadas em 2001 intimamos o senhor Joaquim para comprovar a prestação do serviço mas este não respondeu a DRJ em juiz de fora julgou improcedente sobre os seguintes entendimentos aí está aí a emenda né para o contribuinte fazer juiz a dedução pleiteada não basta a simples disponibilidade de recibos cabendo-lhe a juiz da autoridade tributária apresentar outras provas que robustezam a comprovação do efetivo pagamento dos valores deduzidos em sua declaração apresentou recurso voluntário informa que apresentou prova parcial da despesa mas que nessa fase a demonstra integralmente eis que junta além do recibo a cópia da DRPF do emissor do recibo Joaquim Castelo de Barros passa o voto o recurso é tempestivo atende aos pressupostos de admissibilidade portanto dele conheço a lide se resume a análise do cabimento ou não da dedução da quantia de R$ 7,890 na declaração de ajuste informada como despesa médica e contribuinte alegre ter pago ao profissional Joaquim Castelo de Barros a atuação foi motivada por falta de comprovação da referência à despesa uma vez que o contribuinte declarou a despesa no ano de 2001 e para comprová-la apresentou o recibo datado de 99 trouxe aqui a transcrição parte da transcrição do que disse a DRJ que o doutor Joaquim foi que o contribuinte foi intimado a informar o local da prestação de serviços qual tratamento realizado apresentar a justificativa de ter se procurado um médico no Espírito Santo uma vez que ele morava em Minas Gerais apresentar a cópia dos extratos bancários do período dos cheques emitidos para o referido dos pagamentos para fim de comprovação do pagamento de serviço ele simplesmente alega que o fato de ter procurado um médico em Vitória baseia se está trabalhando lá e que na cidade onde residia não havia recursos para o atendimento necessário a despeito de tudo vem o polo passivo na fase impugnatória trazer tão somente cópia de um novo recebo da lábora do médico já nominado na importância de 7,890 todavia o desembolso de tal montante fora pretensamente demonstrado pelo investigante mediante a apresentação de dois outros recibos que tinham como data de emissão 1999 e ante todo o esforço julgo que a toda representação do recibo não se mostra presente para ele dir a parcela do feito fiscal questionado tanto o fiscalizado quanto o profissional e o comento foram intimados pela autoridade lançadora a comprovar a quem e onde teriam sido prestados os serviços e a demonstrar a efetividade da reeleção do pagamento ambos não lograram fazer então para que fosse estabelecida a dedução não acatada seria imprecedível no mínimo essa comprovação na fase contestatória e isso não aconteceu no recurso o contribuinte se limita a juntar a cobra da declaração anual do emissor do recibo Joaquim Castelo de Barros o acesso a DA do senhor Joaquim e nada só ocorre o contribuinte a atuação foi mantida uma vez o contribuinte foi intimado pela autoridade lançadora demonstrada entre outras exigências a efetividade da realização do pagamento da importância em questão e conforme afirmou o DRJ para que fosse restabelecida a parcela não acatada seria imprecedida e no mínimo essa comprovação na fase contestatória assim para restabelecimento da dedução seria necessária a comprovação do efetivo pagamento da despesa mormente diante das inconsistências apuradas pela fiscalização em relação aos recibos originalmente apresentados a comprovação exigir que poderia ser feita por meio de estratos bancários tal tal a existência de DAA apresentada por parte do médico mesmo que com rendimentos tributáveis em valores iguais superiores àqueles consignados nos recibos não comprova que o contribuinte efetivamente tenha submetido ao tratamento e tampouco tenha efetuado o pagamento pelos mesmos assim considerando que o trino de brinde foi intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas pleiteadas e deixou de fazê-lo durante o procedimento fiscal na fase impugnatória também no recurso este não poderá ser provido antes o exposto nega o provimento ao recurso é como eu voto senhor presidente dúvidas? essa votação do Mário acompanha a relatora presidente eu também acompanho também acompanho a relatora também acompanho acompanho a relatora presidente também acompanho então ficou negar provimento ao recurso do item 10 de unanimidade item 11 Valesca Ana a Valesca também imposto suplementar do ano calendário 2004 em decorrência de omissão de rendimentos tributáveis segundo a notificação de lançamento o lançamento se deu pelos seguintes motivos omissão de rendimentos tributáveis de 6.601 recebidos da FUNCEF apurados através de DIRPF 2005 apresentada pela Fonte Pagadora e dos contra-cheques apresentados pelo contribuinte neste valor não estão incluídos os rendimentos isentos por decisão judicial destacados nos contra-cheques contribuinte apresentou impugnação lançamento na qual alegra que o lançamento que este é indevido porque conforme prova através de documentação da documentação já acostada era isenta da tributação do imposto de renda sobre 50% da verba tributada posto que através de ação judicial a qual teve trânsito julgado em 27 de 6 de 2002 restou reconhecido meu direito de isenção do imposto de renda sobre 50% do resgate das contribuições vertidas pela FUNCEF a DRJ julgou a progrinação improcedente sobre os seguintes entendimentos fiz essas observações para esclarecer que nos documentos juntados pela contribuinte não há prova judicial determinante no sentido de se considerar isento 50% dos rendimentos percebidos da FUNCEF mas apenas a petição do seu advogado no que interessa aos autos que aqui discutidos conforme relatado não foram incluídos nos rendimentos omitidos nos rendimentos isentos por decisão judicial destacados nos contra-cheques ou seja somente se está a exigir tributo da parcela tributável recurso a contribuinte apresentou o presente recurso na qual sustenta o valor atribuído como crédito tributário pela intimação apresentada não é devido isso porque conforme prova a documentação era isenta da tributação de 50% do resgaste das contribuições vertidas pela FUNCEF direito este reconhecido no processo tal que teve trânsito em julgado em 2002 para melhor compreensão anexo contra-cheque no qual os rendimentos referentes aos meses de janeiro abril de 2004 valor em questão de 6.600 foram tributados indevidamente pela FUNCEF geraram todo esse impasse na época para efetuação da declaração segui orientações da FUNCEF de que bastava informar que se tratava de rendimento referente a processo judicial assim certa do meu direito solicita apreciação e reconhecimento da diminuidade do crédito passo para o voto o recurso é trempestível e atende aos mais pressupostos de admissibilidade portanto com isso trata-se de omissão de rendimentos tributáveis em relação aos quais a contribuinte alega ser isento do IRPF uma vez que se trata de parcela correspondente a valores creditados por entidade de previdência privada a título de complementação de aposentadoria resgate previdência complementar correspondente a contribuições efetuadas por ela no período de 1º de janeiro de 89 a dezembro de 95 é aquela questão do bis in idem né sobre a matéria tem especificado o entendimento no sentido de que tributar valores vertidos no período citado suportados exclusivamente pelo contribuinte para a previdência privada quando do recebimento do benefício configura bitributação nesse sentido foi editada a IN 1343 que estabeleceu o tratamento tributário ser aplicado ao caso bem assim a forma de reaver valores relativos ao indépto referente aos valores já bitributados entretanto no caso concreto a contribuinte aposentou-se antes de firmar o entendimento da assina citada ela se aposentou em junho de 1996 e por ocasião de sua aposentadoria buscou seu direito de um tal poder judiciário conforme consta dos autos a ação transitou em julgada em 2002 e nela restou decidido voto no sentido de excluir da incidência do imposto o valor do benefício que proporcionalmente corresponderam as parcelas de contribuição efetuadas no período de 89 a 95 cujo ônus tenha sido do participante vê-se que o juiz não definiu a exição de rendimentos mas sim a exclusão da incidência do IRPF sobre o valor do benefício que proporcionalmente corresponderam as parcelas de contribuição efetuadas no período cujo ônus tenha sido do participante conforme apontou a DRJ trata-se de reação de repetição de indébito acumulada com declaratória na qual se questiona incidência de imposto sobre a exigência de entidade complementar no período cujo ônus tenha sido do participante nos mesmos autos consta peça processual firmada pelo procurador da autora sobre a liquidação da sentença datada de 3 de 8 de 2001 na qual está sentada que seja oficiada a FUNCEF para que deixe de descontar o imposto de renda retido na fonte sobre os benefícios a serem recebidos pelos autores na parte que corresponde ao resgate das contribuições por eles vertidas 50% por ser isentos além disso as folhas 88 consta peça datada de 10 de junho de 2002 que contém a seguinte informação a executada satisfez a obrigação depositando as importantes requisitadas as quais foram levantadas mediante alvará as folhas 90 consta declaração do procurador nos seguintes termos a decisão excluiu da incidência do imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria pela FUNCEF correspondente às parcelas das contribuições efetuadas com anos da autora que é 50% em liquidação de sentença foi apurado e já pago valor compreendido no período do início do benefício até a propositura da ação ou seja período de juros de 96 a maio de 99 os rendimentos a serem afastados da tributação limitam-se aos valores vertidos pelo contribuinte a FUNCEF correspondente às contribuições efetuadas pela contribuinte no período de 89 a dezembro de 95 desses o procurador da contribuinte informa que o valor correspondente a julho de 96 até maio de 99 já foram devolvidos a contribuinte quando a execução da sentença ademais conforme nota a folha 82 o juiz determinou a FUNCEF que deixasse de descontar o IRRF sobre os benefícios a serem recebidos pela contribuinte na parte correspondente ao resgate da contribuição por ela vertidas o montante das contribuições vertidas pela contribuinte no período de janeiro de 99 a dezembro de 95 são informações que somente a FUNCEF dispõe de forma que caberia a ela a FUNCEF em razão da determinação judicial deixar de tributar quando do pagamento das complementações de aposentadoria o restante do montante já tributado considerando que parte desse montante já teria sido devolvido até exaurir então ele deveria deixar de tributar até exaurir tal montante conforme apontou a DRJ nos documentos juntados não há prova judicial no sentido de se considerar isento 50% dos rendimentos mas para afastar a tributação da tributação os valores pagos pela contribuinte no período de 89 95% até usaria o montante por ela pago no período esse já tributado a partir do exaurimento todo benefício volta a ser tributado dessa forma concluo que não há no caso isenção de rendimentos concedido por determinação judicial é uma isenção perene que ela está alegando que daí para sempre seria sempre isenta aquela parcela considerando que somente a FUNCEF detém informação sobre o montante a ser afastado da tributação que já houve devolução de valores bitributados ou de parte deles que houve determinação judicial para que a FUNCEF deixasse de descontar imposto de renda sobre os valores já tributados entendo que os valores consignados nos comprovantes de rendimentos recebidos pela FUNCEF devem ser considerados como corretos de forma que o lançamento deve ser mantido eis que baseado nas informações prestadas pela própria FUNCEF e nega o provimento ao recurso não sei se está muito claro o meu voto eu estou entendendo se eu entendi bem o caso mas a princípio o que existe é saber se aqueles valores pagos pelo FUNCEF já teriam sido devolvidos considerando ou não o que aconteceu na decisão judicial seria essa a dúvida se esse é um valor digamos assim que já o que corresponde às contribuições já foi descontado ou se está realmente um contribuinte alega ali dentro se tem uma parcela isenta alguma coisa desse gênero porque da época da Iene para cá tem até uma planilha de cálculo que se faz que você chega no montante e vai exaurir até se eu usaria ele desconta na própria declaração de ajuste ele tira do rendimento tributável até exaurir o montante que ele verteu acho que vocês devem conhecer bem esse caso da bitributação desse período depois a lei mudou enfim a partir da 950 mudou a lei e você hoje desconta os 12% lá na declaração e antes não mas então você tem um montante a ser exaurido terminou esse montante as próximas os próximos recebimentos voltam a ser tributados normalmente como ela aposentou antes desse entendimento até da mudança da lei da mudança da Iene que veio como ela se aposentou antes ela entrou com a ação judicial foi apurado um montante que foi já teria sido devolvido em ação de repetição de débito todo um montante ou parte desse o juiz determinou que a FUNCEF parasse de reter o imposto de renda então assim a FUNCEF é a única que sabe o montante que ela verteu e ela parou de reter até exaurir o montante se a FUNCEF apresenta um comprovante dizendo que aquele rendimento é tributável então já teria se exaurido o montante foi nessa linha que eu fui acho que a FUNCEF talvez conheça bem a matéria que está na TRJ se quiser fazer algum bom vou passar para o Rony o debate está aberto aí se tem nenhuma colocação eu já vou começar a votação mas eu estou bem tranquilo mas assim quer palavras não então tá Mário acho que está bem colocado essas entidades de previdência privada no caso da FUNCEF eu acho que elas estão muito tranquilos quanto a tributação desse período nós tivemos discussão em umas duas sessões anteriores acho que não tem dificuldade nenhuma se ela não informou ela deveria ter feito a edificadora da DIF não jogar mandar consertar com a receita acompanha a relator acompanhe também eu vou pedir vista de vista? uh-huh vista vista é vista vista é isso tá eu posso tentar fazer de mesa melhor melhor colocar de mesa né que aí se a gente acabar acertar de mesa tá fica visto de mesa para de mesa então vamos parar aí a votação e vamos para o item 12 então intervalo presidente 10 e meio obrigado Juliano é o homem do intervalo oficial então vamos